Preste bem atenção aqui nessa mensagem, fica um pouquinho aqui. Olha, o poder de uma mulher não está no seu físico, o poder de uma mulher não está na sua beleza, nas suas curvas, nas suas pernas saradas. O poder de uma mulher, minha gente, não está no encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, uma mulher de caráter, na sua essência, na sua alma e também no seu coração de guerreira. Uma mulher tem o poder de ser tudo aquilo que ela quiser, tudo aquilo. Basta que ela lute por isso. E todos nós sabemos que quando uma mulher coloca na ideia, coloca na ideia, na cabeça, a sua ideia, uma ideia, realmente ela vai usar toda a sua força, todo o seu poder e todo o universo vai conspirar ao seu favor. Eu dedico essa mensagem a você, mulher, que acorda cedo, já levanta agitada, cheia de amor e garra. Você que não mede esforço nenhum para dar o que tem e não espera nada em troca. Mas às vezes, às vezes sucumbe e chora por acreditar que poderia fazer mais. Ei, entenda que você tem garra, você tem força e às vezes você se esquece de fazer o bem para você mesma. Você é aquela que ama, ama, ama e muitas vezes não é correspondido o suficiente, mas compreende que a vida é um espelho que oferece apenas aquilo que a sua imagem reflete. Não é assim? Pois é. Você vê o que ninguém consegue enxergar. Você se doa, você luta todos os dias, você tem a coragem, a garra de uma leonina. Mesmo quando você sente vontade de desistir, você encontra força para continuar. Mesmo você, quando sente mil vontades de abandonar, vem aquela chama, aquela voz dizendo não para, continua e você segue. Quantos caminhos que você já passou, caminhos que foram difíceis e você superou, você conseguiu, você deu a volta por cima. Continue iluminando a vida das pessoas assim, continue lutando. Continue com esta garra que você tem. A gente sabe que a vida é difícil, mas as grandes batalhas, as grandes batalhas são para os grandes guerreiros. Você é uma guerreira, você é uma vencedora. Então, não importa a situação que você esteja passando, a luta ou o problema que você esteja enfrentando nesse exato momento, as fragilidades da vida. continue. Prossiga. Prossiga. Olha quantas batalhas você já travou e você já venceu. Já parou para pensar? Olha quantas feridas abriram em você e o tempo cicatrizou. Olha quantas ranhuras você encontrou no caminho e mesmo assim você levantou a cabeça, sacudiu a poeira e prosseguiu. E prosseguiu. Agora, pensa comigo aqui. Tem sentido você desistir? Tem sentido você parar? Você jogar a toalha e dizer, poxa, não quero mais. Tem sentido isso? Olha todas as lutas que você já conseguiu através da sua força, da sua garra, da sua determinação, da sua fé. Deus me mandou eu ligar a câmera nesse momento. Eu estou aqui na orla de Porto Seguro. Deus me disse, Fábio, liga a câmera e entrega uma mensagem para uma mulher que vai precisar, vai se levantar através dessa palavra. Levante, confie, tome essa experiência como um aprendizado. Deus não te abandonou, Ele está do seu lado e fará você vencer novamente. Novamente. Tome impulso. Que isso sirva como um combustível para você. Tome impulso. Porque a vitória é sua. A vitória será sua. E já está decretada nos céus. Já está escrita no livro de Deus a tua vitória. Amém? Deus te abençoe. Amém?